Olá, pessoal! Eu sou a Val, do canal Crochê da Val Nordestina. Pessoal, olha o que a Val tá trazendo hoje pra vocês. Hoje a Val tá trazendo esse lindo barrado aqui. É um barrado em forma de meios leque, né? Um barrado carreira única. Você não precisa fazer o caseado pra fazer esse barrado aqui. Mas a Val também, pessoal, já vai dar uma dica pra você. Se você deseja fazer o caseado, ele é de um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cada motivo tem seis espacinhos separados por três correntinhas. Então, pro vídeo não ficar muito longo, a Val já vai iniciar nosso barrado de hoje. Não saia daí, já vamos à nossa aula. Ah, antes a Val quer explicar pra falar pra vocês, né? Da linha. É a linha Anne, agulha 1.5. Agora sim, vamos à nossa aula de hoje. Vamos iniciar nosso barradinho usando essa linha Anne da Tecs 295, né? E essa agulha aqui, nossa agulha aqui, nossa agulha 1.5. Vamos ver aqui. Pronto. Então, a linha da Tecs 295, agulha 1.5, agulha própria linha Anne, né? Prenda a minha linha na agulha, vem aqui na minha peça, vou fazer um caseado. Vou fazer três correntinhas. Aqui no canto, eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer três correntinhas, volto aqui no mesmo espacinho, ó, eu vou fazer um caseado. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, depois que eu tenho esse espacinho aqui. Eu vou laçar a minha linha duas vezes, vou voltar, né? Vou vir aqui nesse caseadinho, ó, eu vou fazer um ponto alto duplo. De duas laçadas na agulha. Uma, duas, três, quatro. Volto, laço a minha linha duas vezes, vou fazer, completar aqui, ó, dez pontos altos duplo. Então, já aqui já vai ser o terceiro, né? Já vai ser três. Quatro. Cinco. Dez pontos altos duplo, contando com as quatro correntinhas. Eu venho aqui na minha peça, vou fazer um caseado. Eu posso tá deixando um espaço mesmo tamanho desse anterior aqui, ó, vou fazer um caseado. Deixa eu fazer um pouquinho mais perto. Vou fazer três correntinhas. E torno fazer aqui um outro caseado. Aqui eu vou fazer duas correntinhas. Pulo um ponto alto, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto alto, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, pulo esse ponto alto. Nesse último ponto alto aqui, ó, formado pelas correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Agora, aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aí, eu vou voltar. Vou laçar minha linha, vou vir aqui nesse ponto alto, vou fazer um ponto alto. Três correntinhas e um ponto alto. Três correntinhas, um ponto alto. Eu tô fazendo aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Deixa eu arrumar aqui. Três correntinhas, faço três correntinhas, venho aqui, ó, no caseado aqui, ó, e vou fazer mais um ponto alto. Aí, eu torno, voltar aqui, torno, fazer outro caseado. Então, eu fiquei aqui, ó, com cinco espacinhos aqui, ó. Três correntinhas. Agora, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, torno, fazer aqui outro caseado. Eu volto aqui, vou entrar aqui dentro, ó, vou fazer aqui dois pontos altos. Três correntinhas. E mais três pontos altos. Três pontos altos. Três pontos altos. Três pontos altos. Solta aqui uma correntinha, pula esse espaço. Vou trabalhar nesse aqui, vou tornar a fazer três pontos altos. Três correntinhas. E mais três pontos altos. Aqui eu vou tornar, fazer uma correntinha, vou vir aqui dentro, vou fazer três pontos altos. Três correntinhas e mais três pontos altos. Eu faço dois pontos altos aqui dentro, ó, e o meu último ponto alto eu vou fazer aqui na terceira correntinha. Ficou no terceiro. Aqui mais em cima, né, na terceira correntinha. Pronto, na terceira correntinha, ó. Então, nós agora, na volta, nós vamos trabalhar nesses espacinhos aqui, ó, pra finalizar o nosso primeiro motivo. Eu vou voltar, vou laçar a minha linha aqui dentro, eu vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, já tenho quatro, e cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Aqui eu vou fazer duas correntinhas, volto aqui no começo, vou fazer um ponto baixo, formando um picô. Vou tornar, fazer aqui cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Depois que eu fiz cinco pontos altos, eu vou vir aqui, ó, nas correntinhas, nessa uma correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. Então, nós já temos o nosso primeiro biquinho pronto, ó. Agora, eu vou repetir aqui, vou tornar, fazer cinco pontos altos. Um, dois, Um, dois, três, quatro, e cinco. Faço duas correntinhas, torno fazer aqui, ó, um ponto baixo. Formando um outro picô. Torno fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, Quatro, e cinco pontos altos. Vem aqui nesse espacinho de uma correntinha, vou fazer um ponto baixo. Então, aqui nós já estamos quase finalizando aqui, ó, o nosso primeiro motivo. Vou laçar minha linha, vou vir aqui, vou tornar, fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Vou fazer aqui, uma, duas correntinhas, volto aqui no começo, ó, e vou fazer um ponto baixo. Torno fazer aqui, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. depois que eu fechei aqui, né, eu vou, vou vir aqui, ó, vou laçar minha linha aqui, no, no caseado aqui, nesses fios aqui, vou fazer um, um último ponto alto, fechando, assim, o primeiro motivo. Então, tá aqui, muito lindo esse barrado, dá uma olhada aqui pra vocês verem, sensacional, né? É, bastante criativo também, né, bastante diferente também. Pra fazer o próximo motivo, eu não preciso deixar nenhum espaço de separação entre um motivo e outro. Vou fazer três correntinhas, torno fazer aqui um caseado, deixo um espaço, né, vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, vou laçar minha linha duas vezes, vou voltar, aqui nesse caseado, vou fazer um ponto alto duplo. Uma, duas, três, quatro correntinhas, volto novamente, e aqui eu já tenho um ponto alto duplo, eu vou completar aqui dez pontos altos duplo. Dois, três, quatro, cinco, 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 seis, sete, oito, nove, e dez pontos altos duplos. Dois, quatro, seis, oito, dez. Deixo um espaço, vou fazer novamente um caseado. Vou fazer três correntinhas, novamente vou fazer outro caseado. aqui nós já estamos fazendo o nosso segundo motivo. Uma, duas correntinhas, vou voltar, vou laçar minha linha, pulo um ponto alto, faço um ponto alto. duas correntinhas, pulo um ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas, pulo um ponto alto, faço um ponto alto, duas correntinhas, pulo esse ponto alto aqui, no último ponto alto eu vou fazer um ponto alto. agora nós vamos tornar, voltar pelo lado do lado direito novamente, vamos lá, agora aqui eu vou fazer cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. volto, laço, laço a minha linha aqui no caseado, vou fazer um ponto alto. três correntinhas, um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto, três correntinhas, e aqui no caseado eu vou fazer mais um ponto alto, depois eu volto aqui e torno a fazer aqui o outro caseado. uma, duas, três correntinhas, torno a fazer aqui o outro caseado. já tá, tá iniciando já, né, nosso... agora eu vou voltar aqui, ó, vou fazer aqui dois pontos altos... completou três, né, com as correntinhas, vou fazer três correntinhas, e mais três pontos altos. então, aqui conta três, né, com as correntinhas. solto uma correntinha, pulo esse espaço, nesse aqui eu vou fazer três pontos altos... três correntinhas... e mais três pontos altos. faço uma correntinha, vou trabalhar no último espaço, vou fazer aqui três pontos altos... três correntinhas... e aqui eu vou tornar a fazer mais três pontos altos. faço dois aqui dentro... e o último eu vou fazer aqui no caseado. não ficou no terceiro, tem que ser no terceiro caseado. então, aqui eu fiz aqui no terceiro caseado, ó... e agora eu vou voltar pra me finalizar esse segundo motivo. eu volto, vou fazer aqui cinco pontos altos, um... dois... três... quatro... cinco... faço duas correntinhas, volto aqui no começo, vou fazer um ponto baixo... e torno fazer cinco pontos altos. um... dois... três... quatro... e cinco pontos altos. vem aqui na uma correntinha, torno fazer um ponto baixo. então, aqui nós já temos... uma parte aqui, né... o nosso segundo motivo aqui já está pronto. falta dois biquinhos, agora nós vamos fazer os dois biquinhos que faltam. vou fazer aqui dois... cinco pontos altos. um... dois... três... quatro... e cinco pontos altos. vou fazer aqui uma, duas correntinhas, aqui no começo eu vou fazer um ponto baixo formando um picô... vou fazer aqui um... um... dois... dois... três... quatro... e cinco pontos altos. torno... vim aqui, torno fazer outro ponto baixo, formei o meu segundo biquinho. um... vou fazer aqui agora cinco pontos altos. um... dois... três... quatro... cinco pontos altos. uma, duas, três correntinhas, volto aqui no começo, vou fazer um ponto baixo. torno fazer aqui... um... dois... três... quatro... e cinco pontos altos. depois que eu fiz cinco pontos altos, eu vou laçar minha linha mais uma vez... vou vir aqui no caseado, vou fazer um ponto alto. agora aqui, ó, nós vamos tá fazendo o fechamento, né, igual o início aqui, ó... a gente precisa fazer o fechamento dele aqui. eu vou fazer um furinho aqui, vou pegar uma agulha mais fina... essa aqui tá meio grossa ainda... tá, e eu furo quando tá grosso aqui, né, eu furo com a agulha mais fina. eu vou furar aqui, vou dobrar meu tecido aqui, vou fazer um cantinho aqui... pra me ensinar vocês a fazer o canto aqui. fiz um ponto baixo aqui, vou fazer aqui duas correntinhas... uma, duas... aí eu venho aqui, ó, no mesmo espacinho do mesmo... do último caseado que eu fiz, ó... e faço aqui mais um caseado. então, aqui nós fizemos o fechamento, né, o encerramento do... aqui... às vezes, geralmente, as pessoas pedem, né... pra gente encerrar, fazer um encerramento, né, fazer aqui no final. então, tá aqui, nosso barrado de hoje é esse aqui, ficou muito bonito nessa linha aqui na cor... na cor laranja, né... tá aqui o nosso trabalho de hoje, mas você permanece no canal... se você ainda não é inscrito, você já tem a oportunidade de se inscrever no canal... e conhecer todos os trabalhos. eu vou ficando por aqui, mas eu aguardo vocês no próximo vídeo.